Quero você Quero dizer Pro mundo inteiro Quero você Quero você No teu olhar A viagem Amor e paz Uma visão Sorrisos no céu Magia e paixão Quero você Quero te ver Seu carinho Quero você Quero viver Seu teu caminho Quero você Quero dizer Pro mundo inteiro Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você No ar em mim, um sol de emoção, meu amanhecer Quero você, quero te ver, ter seu carinho Quero você, quero viver, ser teu caminho Quero você, quero dizer pro mundo inteiro Quero você, quero você Quero você, quero te ver, ter seu carinho Quero você, quero viver, ser teu caminho Quero você, quero dizer pro mundo inteiro Quero você, quero você Dia e noite, quero você em mim Teu amor, dia e noite Quero você em mim Teu amor, dia e noite Eu sempre quero, 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 eu sempre quero